Mas, já aqui temos um grande Waze. Maravilha, cá está ele. Perceberam? Não, não, mas é que é um cajeroi. Façam lá o cumprimento. Contigo? Já estava pronto. Posso ir embora? Agora posso ir, obrigado por teres vindo. Waze, tu já cá estiveste? É verdade, já cá estive uma vez. Não nos lembremos, portanto. Quer dizer, não estávamos cá, é só isso. Mas vieste-nos falar do teu single, O Primeiro Dia, com o Pedro. Na altura, exatamente. Vim falar do single, Primeiro Dia, com o Pedro Gonçalves, que correu muito bem, graças a Deus. E até já não tives parado? Não tive parado. Tu não sossegas, não descansas? Não posso, tenho que estar sempre a lançar. E um EP, mas o que é isto? Não posso parar. Senão eu próprio começo a deprimir, quando não lanço música. Tens aquele bichinho do... Aquele bichinho, tem que estar sempre a mandar qualquer coisa cá para fora. Isso é fixe? Tu és muito novo, não é? Sou, fiz agora 17 anos. 17 anos já tens um EP, já tens singles... Já tens pessoas que vêm cá de propósito para te ver. Pois é, nós encontramos duas grandes fãs tuas, que não queriam... Como é que fazes lá tu que tu fazes bem isso? Ah, porque eu pensei assim, querem deixar alguma pergunta para o Waze, e elas disseram... Não, não quero, não, eu não falo, eu não. Sou uma masculina, sou uma masculina. Foi esta a reação. E tu agora lanças o Crazy. Sim, lancei o single Crazy e o single abstract, que ambos fazem parte do meu primeiro EP. Ilusão. Exatamente. E lancei os dois temas no mesmo dia. Arriscamos. E correu muito bem. Graças a Deus está a correr tudo muito bem. Ambos os temas, à sua maneira, estão a causar reações diferentes no público. Por exemplo, que reações é que tens num e que tens noutro? Olha, o abstrato é um tema mais forte. É um tema que as pessoas ouvem mais quando estão assim um pouco mais tristes, e é um tema também mais intenso e mais profundo. Ok. A Crazy, por outro lado, é um tema totalmente diferente. É um tema que mistura a parte acústica... É isso, quer dizer que é mais acústico, não é? Mais acústico na entrada e a meio muda, é mais digital. E acho que também é isso a originalidade do tema. E tem sido um tema que também tem tido uma aceitação muito fixe. Ainda agora saiu, já passou as 100 mil visualizações. Está a correr muito bem. Está a correr muito bem e pronto. Estou bastante satisfeito com o resultado de ambos os temas e também estava curioso para ver qual ia ser o feedback do pessoal. Mas também está... E as pessoas costumam dizer-te isso, que quando estou down ouço mais o Abstrato, quando estou fixe ouço mais o Crazy. Exatamente. As pessoas associam as tuas músicas... Exatamente. E há pessoal que vem ter comigo. Ei, adoro a Abstrata, a Crazy. Não gosto. E eu adoro a Crazy e a Abstrata... Nós estamos... A partir destas opiniões conseguimos ver a diferença dos dois temas e o que é que os dois temas conseguem provocar nas pessoas. Também foi por isso que resolves-te lançar os dois ao mesmo tempo? Para ires buscar um público diferente? Também foi. Também foi. Foi um dos motivos que nos levou a fazer isso. Mas acho que sim. Acho que ambos os temas estão... Cada um, da sua forma, estão a provocar reações diferentes e estão a atrair diferentes tipos de público também. Dá para todos os gostos. Exatamente. Não se cabe a Abstrata é um tema que abrange um público um pouco mais maduro. Também é bom. Sim. Portanto, também acho que isso é fixe. E principalmente o feedback importante e direto que tu tens através do YouTube. Exato. Sim. O Cuida de Mim está praticamente a chegar a um milhão de visualizações. Já faltam 50 mil views. Estamos mesmo na rede afinal. Já estás. Pessoal, Cuida de Mim. Já saiu. O YouTube é uma arma muito importante para ti? Sim, sim. De facto. E para mim e acho que para todos os artistas em Portugal, acho que as redes sociais neste momento são uma parte muito importante da carreira de qualquer artista. E acho que no YouTube é onde eu tenho o maior número de seguidores. também estamos quase nos 20 mil, mas também tenho seguidores no Instagram e tal. Portanto, acho que as redes sociais... Porque, por exemplo, acho que sem as redes sociais nós não conseguimos que as pessoas vejam o nosso trabalho. Eu acho que as redes sociais conseguem canalizar e conseguem divulgar e também haver interações, as opiniões... É um contacto muito mais direto. Mais direto, exatamente. Antigamente não era tanto assim. Agora, nos dias de hoje, por causa da internet é uma coisa muito mais fácil. E tu és um romântico também, não é verdade? Mas o romântico, cada vídeo é cada mel, não é? Exatamente. Pois é. Vamos dizer isso mesmo. Ao pessoal, ao pessoal. Olha, eu gostava de aproveitar, se calhar é a altura certa, já que estamos a falar de YouTube e do poder do YouTube, para juntar a nossa especialista em redes sociais e que há conversa. Vem ter connosco que vou falar um pouquinho. Então vou assim, levo isto? Trás, 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 trás. Deixe que não leves para casa, porque isto é nosso, não é? A sério, o Fogo estava a pensar que ia dar para a boca. Olha, juntas-te aqui a nós. Você usava o ursinho e nós dávamos o leite. Estamos a sentir mesmo sozinha. Tu... Olha, se calhar... Estão a fazer assim. Estás a ouvir-te lá. Estás a ouvir-te lá. Estás a ouvir-te lá. Estás a ouvir-te lá. Pronto. Realizador barra assistente barra mentor barra gajo porreiro. Será que vamos chamá-lo? Quem é? Bora chamá-lo. Quem é? Quem é esse indivíduo? Quem será? Sim, sei lá. Será que... Sousa? Paulo Sousa. Não sei se as pessoas conhecem, não é? Sei. Mas olha... Será este? Será este? Será este? Não dava nada à espera disso, pois não. Bem-vindo. Nem combinámos. Não combinámos nada. Achas que isto foi combinado? Não foi nada. Então, tu tens dado uma ajuda em termos de realização. Como é que é trabalhar? Como é que nascem os vídeos? Como é que é o vosso processo? É muito fixe. É muito desnuíno. Porque ela acho que não é a típica youtuber de moda e beleza. Porque ela se tiver que dizer as neiras diz as neiras... Pois diz, eu não tenho isso. É muito desnuíno aquilo que grava e aquilo que vai. Isso é muito fixe. Sim, espontânea, não é? Para além dela, saiu lindíssima. Sim, sim, sem dúvida. Também. Mas eu também. Obrigado. Mais ou menos. Todos têm uma beleza. E vocês fazem muitos challenges também, não é? É verdade. Eu, principalmente, no meu canal, quase que desisto um bocadinho dos covers e estou focado nos meus originais. O próximo vai ser em janeiro. Acho que há a vir. É lá aproveitar. Acho que há a vir. E realmente tenho feito muitas colaborações com imensos youtubers e tem sido incrível. O feedback tem sido brutal. Por isso, de certeza que vou continuar. Vocês são grandes. Vocês torcem. E agora, o programa também é um terminar. O que vocês não sabem é que nascem aqui mais parcerias com o Waze. Sabes que nós somos da mesma agência. Uma agência. Estou cá, tu lá. Isto vai haver aqui uma grande colaboração. Então não há. Nós apagamos a luz e vocês colaboram. Olha, estou brincando. Por favor, sigam o Waze. Obrigado por teres vindo. Obrigado, Waze. Muito obrigado por teres vindo. Sigam o Waze. Agora vais ter que fugir de cá. Já vou lhe dar um beijinho. Já estou aqui. Já estou a pensar em ir para ali, já. Paula Sousa, não vale a pena dispensar apresentações. Muito obrigado por teres vindo. Bom, na segunda-feira eu e o Guilherme estamos cá outra vez com o Zach Marshall nas redes sociais. Cat Boto, Eve Lucas e Club Bandits. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Tchau.